Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Reaparecendo aqui mais uma vez ao longo do dia pra fazer o nosso último vídeo, nosso último conteúdo Tem muita coisa legal nessa segunda pós-goleada contra o Grêmio, vai? É, tomamos dois golzinhos, mas metemos quatro, então acho que dá pra falar que foi goleada O Atlético que vai se reencontrando na temporada depois de um momento de uma oscilação muito forte Algumas medidas precisaram ser tomadas, assim, você teve a saída do Antônio Que acabou sendo uma decisão do treinador, mas o clube acaba catando Então acho que também tem uma responsabilidade da saída do Português Também teve a questão da ida do Jadson pro Havaí, algumas arestas foram aparadas E hoje a gente vê o Atlético performando bem, desempenhando bem Com uma postura completamente diferente, eu acho que postura é um tema de discussão muito interessante Por que mudou? Por que não estava bom que os jogadores não estavam tendo a mesma fome que vem tendo agora? Mas enfim, acho que não é o momento também de muitos questionamentos O Atlético vive mais uma semana muito importante, né? O jogo de quinta-feira nem dá pra mensurar o tamanho desse jogo Pode nos colocar na nossa segunda final de Copa Sul-Americana Em quatro edições, 2018 estava a gente 2019, se eu não me engano, Independente Del Valle E Colom 2020, Defensa e Justiça E também o Lanús em 2021 A gente vai ver quem a gente enfrenta Caso passe do Penharol Confronto muito difícil, ainda tem o jogo contra o Flamengo Mas acho que o Astral mudou, o clima no clube mudou As notícias chegam de maneira mais leve E a gente vê também o trabalho da comissão técnica Óbvio que os jogadores são os protagonistas dessa melhora Mas a comissão técnica também tem uma boa e considerável responsabilidade Num Atlético mais leve, sabe? Tanto o Bruno Lazzarone Que eu acho que é um personagem muito interessante Que é um dos nomes que dá a volta por cima Afinal, é um cara que chegou num campeonato estadual Não consegue dar uma resposta E agora trabalha ao lado do Paulo Autore Em algum momento, acho que ajuda sim Óbvio, não tem como a gente definir claramente O que o Lazzarone faz, o que o Autore faz Mas eu acho que a clareza de ideias Que o Lazzarone nos passa nas coletivas É realmente algo muito considerável Assim, sabe? Então, veio gostando muito desse diálogo do Lazzarone com a torcida A postura do Lazzarone em campo também Contra o Penharol jogando junto Quase saindo da área técnica ali Vem gostando, mas é aquilo também, né? A gente só vem gostando porque os resultados Vêm acontecendo, mas é óbvio Não dá pra gente avaliar um trabalho Sem estar ali alinhado com os resultados E obviamente, Paulo Autore Um dos grandes profissionais do futebol brasileiro Que hoje a gente tem orgulho De estar representando o Atlético, sabe? O Autore é um cara que briga O Autore é um cara que acredita muito no projeto do Atlético Eu acho que isso é um mérito muito grande Pra todos no clube Mostra respaldo Mostra credibilidade, sabe? Tem o Autore no seu projeto Mostra credibilidade E não é pouca coisa não Mas enfim Vamos falar sobre a melhora do time Vamos falar dos motivos Que fazem essa comissão técnica Novamente fazer um bom trabalho No ano passado era uma comissão técnica Também liderada pelo Autore Mas tinha Bernardo Franco E Antônio Oliveira à frente Ali em alguns momentos, né? Dos profissionais que não estão mais no clube Então vamos entender ali O que realmente mudou O que melhorou O que piorou Mentira Só falar o que melhorou Porque realmente tem muita coisa legal Pra gente destacar nesse trabalho E o ponto de número 3 É em relação a esse diálogo Que vem acontecendo Do Lazzarone, do Autore Com a torcida do Atlético A torcida do Atlético Primeiro de tudo Eu acho que ela acaba se sentindo muito abandonada Sabia? Com as atitudes do Petralha Com a maneira do Petralha De enxergar futebol De lidar com o sócio Eu queria muito Que essa aproximação acontecesse Eu acho que A instituição Clube Atlético Paranense Ganharia demais Torcedor É o maior patrimônio do clube E um clube como o Atlético Que sempre teve o torcedor ao seu lado A representatividade no Brasil inteiro Da Arena da Baixada É um fator que eu acho que é decisivo Como os rivais enxergam a Arena? Sabe? Todo mundo sabe que é um caldeirão Todo mundo sabe que é um estádio Que pulsa sozinho E você ter esse diálogo Claro De diversas formas É muito importante Você ter esse diálogo Claro Da maneira que acredita Que o time tem que jogar Você ter esse diálogo Claro Da maneira que O trabalho vai ser conduzido Para teorias não aparecerem Em vários momentos difíceis A torcida do Atlético Acaba criando Acaba criando umas teorias Que eu acho que não tem Nem pé na cabeça Mas entendo que é a falta de diálogo Então Venho gostando muito das coletivas E venho gostando principalmente Tanto o Autore Quanto o Lazzarone Batendo Ponto em relação Ao trabalho Mental Rapaziada Trabalho mental O Atlético Só desandou Porque a parte mental Do jogo Não estava bem alinhada E Contra o Grêmio O Lazzarone Entra no estádio Falando da capacidade mental Da concentração Do foco Que o time deve ter Sabe E a gente viveu Uma postura diferente Eu acho que não necessariamente Quando a gente fala Que o time está sem vontade É sem vontade De propósito As coisas Elas acontecem de maneira É um pouquinho diferente Do que a gente imagina Então os caras Não estão tão motivados Os caras Não estão tão ligados No jogo Mas Essa comissão técnica Faz o time jogar A todo momento Um 220 Se eu não me engano Uma das poucas vezes Que o Atlético Conseguiu fazer Quatro gols Desde 2019 Pegando 2020 2021 É algo raro Então Sempre está disputando Sempre está competindo Sempre sendo Eficiente Sabe Então Acho que esse discurso Essa Essa tecla batida Tanto pelo Autor Quanto pelo Lazzarone De ser Focado É muito importante Então acho que O poder mental Do time Melhorou E melhorou bastante O ponto de número 2 Do trabalho Dessa comissão técnica Que não é Mais importante Ou menos importante Mas enfim Acho que É um mérito maior Em relação A rodagem do elenco Acho que Finalmente A gente está vendo A rodagem do elenco Funcionando melhor Jogadores reservas Junto com os jogadores titulares E eles se entendendo E eles se entendendo Muito bem Eles dentro de um padrão De jogo Sabe A gente bate muito Na tecla aqui Como a gente está vendo É Um Atlético mais coerente Um Atlético mais maduro Um Atlético entendendo Qual a sua real missão Ao longo das partidas Eu acho que isso Parte também Do diálogo Mas agora Da comissão técnica Com o grupo Mas não só com o grupo De jogadores titulares Os reservas entram E fazem a função De maneira coesa De maneira É Bem parecida A atuação do Marcinho Foi muito boa no Uruguai A atuação do Kelvin Foi muito boa Contra o Grêmio A atuação do Nicolas Também muito boa Contra o Grêmio O Leo Cittadini Entra e já sabe O que tem que fazer O Kaiser entra Sabe o que tem que fazer O Pedro Rocha entra Sabe o que tem que fazer Então acho que Essa rotação Ela está funcionando De maneira Melhor A gente que defende Muito tempo aqui É O mistão do Atlético Finalmente está vendo Algo bem parecido Com isso E eu acho que Isso Vai ajudar muito O Atlético Nesse momento De poupa jogador Não poupa jogador Mantenha um grupo Assim Mantenha um grupo assado Enfim Beleza E o ponto de número 1 Não menos importante Ou não mais importante Sabe Porque eu acho que Todos são muito relevantes Acho que a gente Tem que destacar Que existe um ranking Mas Você pode avaliar Da maneira que você quiser Em relação Ao esquema Tático O esquema Tático É muito Certeiro Sabe Você ter 3 zagueiros Você controla Melhor largura Você protege Melhor esses zagueiros Sabe Um Zé protege Melhor o Thiago O Thiago Protege melhor O Fasson O Fasson Protege melhor Os outros dois Então existe uma parceria Muito grande Entre os zagueiros Eu acho que o Thiago Helena é um cara Que vem orientando E potencializando Muito o Zé e o Fasson Gosto muito Dessa zaga Para mim Hoje seria a zaga titular Os Alas com mais liberdade De chegar no ataque A gente sempre teve Marcinho e Abner Como um ponto forte De apoio Não fazia sentido Eles participando Mais da construção Da jogada Do que a finalização Da jogada Sabe Aí você tem Volantes também Que são protagonistas Necessários Dentro dessa equipe Preenchendo meio campo Oferecendo pegada Protegendo os volantes Também Uma mudança De uma marcação Individual De encaixes Para uma marcação Mais zonal O que evita Que o erro Seja mortal Em vários momentos O Atlético errava E isso naturalmente Gerava o gol Agora não Os jogadores de frente Com menos compromissos Defensivos Tendo mais Foco Em realmente Atacar Então Acho que o Antônio Ele Vinha fazendo Um trabalho legal Não vou fazer Um pouco o caso Do Antônio Mas acho que A comissão técnica Ela consegue Aparar algumas arestas Que naturalmente Seriam muito importantes Sabe O Atlético Como eu falei Começa uma semana Muito decisiva Mas essa semana Muito decisiva Só acontece Pelo trabalho Que a comissão técnica Vem fazendo Tendo capacidade De realmente Superar as dificuldades São muitas adversidades Na temporada Do Atlético Mas a gente Está ali No momento De consagração Um empate Da final da Sul-Americana Ter os confrontos Contra o Flamengo Na Copa do Brasil Para a gente entender Qual vai ser O Campeonato Brasileiro O Atlético Volta a ter uma sequência Interessante Próximo jogo Também contra o Flamengo Vai ser muito difícil Mas Nessa comissão técnica E se fala muito De Rogério Senna E tudo mais Mas nessa comissão técnica Eu confio Juro para vocês Tchau Obrigado.